Minhas bonitas e meus bonitos, olham aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de fubá super fácil com coco, ideal para aquele cafezinho da tarde. Para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações. E você que já é de casa, aquele joinha. E toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal. Em uma batedeira nós vamos adicionar uma xícara de açúcar, eu estou utilizando a de 250 ml, 3 ovos inteiros e vamos bater por 2 minutinhos. 100 ml de leite, 200 ml de óleo, 1 xícara de fubá, 1 xícara de farinha de trigo sem fermento, 1 pacotinho de coco ralado seco e vamos bater por mais 2 minutinhos. Agora, com a ajuda de uma espátula, nós vamos misturar uma colher de sopa de fermento em pó químico. E vamos dispor em uma forma de 22 centímetros de diâmetro, untada e enfarinhada. O forno já está pré-aquecido a 180 graus, eu vou estar levando por aproximadamente 30 minutinhos ou até que você faça o teste do palitinho. Enfiou o palitinho, saiu limpinho, seu bolo já está pronto. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus